...de sua parte, de visitar o Lázaro. Obrigada, viu? Eu vou fazer isso, eu aviso você, tá bom? Por trás de uma porta fechada, hoje em Supercine. Hoje, Escolinha do Professor Raimundo. O maior congelamento de preços e de tudo que aconteceu nesse país, aconteceu em Maranguá. Aldemar Vigário, Mazarito, Sócrates, Marina da Glória, Rolando Lero, Nerso da Capitinga. Quando estamos comendo, onde o senhor coloca o guardanapo? Tá na Capitinga, nós que não estamos santos, acabou o cachorro e nós, ó. Escolinha do Professor Raimundo. Hoje, depois de meu bem, meu mal. Globo e Você, tudo a ver. Momentos de prazer Isso é viver Deixar acontecer Campari Viver é a emoção De ser assim Viver é aproveitar Campari Campari Solene assim Gente, agora eu vou cantar pra vocês um sucesso que vai tomar conta do interior do Brasil. Finami Rural Bradesco. Para quem precisa de máquinas e equipamentos agrícolas novos. E tem um pedaço de terra De terra pra se produzir Poder colher esperança E o futuro construir Dinami Rural Bradesco, agora também para pessoas físicas. Toque este sucesso na sua terra. Steven Spielberg apresenta Os Cunis Espertos e aventureiros Eles decidiram caçar o tesouro E se meteram numa grande fria. Os Cunis Tela Quinte Nesta segunda Depois de meu bem, meu mal Oferecimento Série 500 Shiba A maior garantia do país E como é que ela tá? Tá mais calma Mais mulher Mais madura E mais